Todas as noves estão assim Eu vim pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então xa 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 Quando ela chega aqui na navolada A vira é a casinha pela perda Perereca toma pica Toma pica perereca Perereca toma pica Toma pica Caralho Oi perereca toma pica Toma pica perereca Perereca toma pica Toma pica perereca DJ que MS tem que respeitar É o terrorista caralho É da frente que esse é o DJ Kawan 011 E ele tá sem frio Esse é o amor de Eder Rai Tua pauta de verdade Ata-se Tua pauta de verdade 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 Obrigado.